Aplausos 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 Cheguei, pode noivar E depois nós como as comidas Já era a hora, hein, minha Eu tô caindo de fome A minha barriga tá roncando A gente vê Nessas festas aqui, não pode Encher o bucho aqui? Não reclama que daqui a pouco nós estamos servindo as comidas Não reclama É, é só noivar Cadê o laor? É mesmo Cadê o laor? Onde será que ele foi, hein? Ai, Jesus O noivo de eu sumiu Ele deve estar por aí É, Mirna, fique tranquila Hoje é o seu dia Tranquila como? Se eu não tô vendo o noivo de eu Hoje Oxe, tem carro também? Tem? Aprendi a dirigir quando meu marido morreu Mas me sinto tão fraca Tão... Desprotegida Queria até a sorte da Mirna De encontrar um rapagão assim Como você Oxe Oxe, a laor Se tivéssemos nos conhecido antes Mas eu não casei ainda Eu não botei as algemas E eu tô mesmo É derretilinho pela sua pessoa, Dora Liz Devagar Caralho É melhor procurar a laor Ele pode ter sido picado por cobra Calma, calma Minha, eu vou dar uma olhada lá pra adiante Tchau Ô Cátia, tem cobra aqui Acho que a única cobra que tem aqui veio de carro A madrinha dela também sumiu Boa coisa não é de ser Mas onde será que ele se meteu? Cuidado, Osvaldo Se for uma cobra, te morre Ai, deixa eu agarrar Ah, meu falecido Antes que ele suma de novo Não, meu bombom Eu não te deixo nunca mais Nunca mais Não Aonde ele pode ter se escondido? Coitada da Mirna Ai, nem fala Ela só pensa em casar Mirna Eu posso falar com você? Não, Felipe Nós... Nós temos que encontrar o noivo Mirna Achar! O cuspinho achou! Me achou, alaor? Ai, alaor? O que vocês dois estão fazendo junto? Ô, Mirna, é que nós... Ô, Mirna, eles estavam se beijando que eu vi. Ô, não tem vergonha. Não tem vergonha? Ai, olha que beijar essa jaca velha. Eu não sou jaca velha. Você parece mó vapaça. Ele estava mesmo se beijando? De verdade? Eu vi, Mirna! Mas que traição, madrinha! Eu sinto muito, mas meu amor pela naor foi como um raio que incendia o meu sangue. Olha, Mirna, eu pensava que eu gostava da sua pessoa. Mas foi esse raio que invadiu minha vida, não sabe? Raio? Foi raio? Eu sei muito bem que raio que é esse. Raio dessas pulseiras de ouro da madrinha. Do caro dela, das riquezas dela. Não me ofenda! Ele ficou encantado pela minha beleza, uai. Ô, madrinha... Você veio pro noivado de eu? Me roubar um muivo? Você quer saber de uma coisa? Eu vou atacar você no chiqueiro! Vou atacar! E é agora! Eu vou atacar você no chiqueiro também! Vai! 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 Ah! 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 O que é isso? Aqui a festa sempre acaba no chiqueiro! A mão não tá gostando ou não? Eu taco em você no chiqueiro também! Não, não, não. Eu tenho uma filha. Leve! Leve! Corre! Corre! Corre mesmo! Vocês são baixas! Muito baixas! Ah! Vamos embora! Aqui não é lugar pra gente elegante! Ah, não! Eu não saio daqui antes de comer! A minha senhora tá com fome, é? É! Então, toma! Ah! Não chegou? Mãe! 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 Vitória já está vindo! Nós vamos servir o jantar, não? Mãe! Mas cadê o jantar? Mãe! Mas cadê o jantar? Ah! Chegou, senhora cozinheiro! Sim! Vespa! Bom! É hora de servir o jantar! Servir o jantar? Como? Cadê o noivo? Olívia! Ah! Vejo que está em dificuldades! O noivo não chegou! Não! Se eu puder fazer alguma coisa pra ajudar? Não! Eu agradeço! Mas está tudo bem! Pode voltar pro seu lugar! E o noivo? Ela disse que está tudo bem! Ah! Eu sabia! Vai dar tudo certo! O Rafael sabia o que o Olívia ia fazer! Esvinhei! Ah! Não! Atenção! Bom! Eu convidei todos vocês aqui essa noite pro meu noivado! Sim! O meu noivado! E eu... estou muito feliz! Estou muito feliz! Cadê o noivo? Tá doida! A separada está doida! Ah! Você ouvi, viu? Ouvi, mas eu não estou doida, não! Eu vou ficar noiva hoje do homem mais decente! Mais maravilhoso desse mundo! Ih! Quem será esse primor? Silêncio! 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 Se quiser eu vou pra cozinha! Fica aqui! Faço questão! Faz questão de nada! Isso! Aqui ó! Fica aqui! Fica aqui! Vem pra cá que eu sou a patroa! Oi! Oi! Com paciência! Bom! Vem! Voltando ao mais importante! Eu escolhi um homem que foi feito pra mim! Ele é bravo! Briguento! Mas é decente! Até fingiu que não gostava mais de mim pra eu recuperar o meu filho! Porque ele achava que estar longe de mim seria melhor! Ah! Ele é teimoso! Ele fala grosso! É! É! Mas é o meu amor! Se vocês querem saber quem ele é, vejam! Ele está aqui na nossa frente! Ele sempre esteve aqui! Ele sempre esteve! Ele sempre esteve! Atenção! Vitório! Hehehe! 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 Quer casar comigo? Aceita casar comigo, Vitório? Hehehe! Hehehe! Olívia! T-Tudo isso é pra mim? É! Só pra você! Hehehe! Hehehe! Para nós! Vê esse papo! Obrigada. O que foi, Vitória? Já se arrependeu? Olivia, com esse jantar, nós fomos à falência. Não gostei de saber que o delegado te chamou de novo. Não se preocupe, Ivan. Eu darei a volta por cima. Sempre dou. Já volto. Mas que piada de mau gosto é essa, delegado? Quer me confrontar com esta mulher de novo? A testemunha do caso veio depor e reconheceu oficialmente a acusada. Afirma não conhecer essa mulher? Eu já disse que a conheço. Mas de vista, eu não sei quem ela é. E a senhora? Se ocultar os fatos, será bem pior. Pode pegar uma pena leve, se disser a verdade. Eu sei quem ela é. Sombra. Sombra. Vai ter que contar tudo o que sabe, dona Cristina. Isso é uma armadilha, não é? Mas eu não vou cair na sua armadilha. É ridículo! Eu não fico mais um minuto aqui e só volto com a presença do meu advogado. As evidências se acumulam contra a senhora. Se pensa que vai ficar livre, está muito enganada. Saia de perto de mim! Eu não vou fazer o seu jogo. Não temos mais tempo, irmão. Temos que sequestrar a Serena, senão eu serei presa. E teremos que fugir com as joias. Já combinei tudo com o Xavier. Será durante a festa. E também levarei aquela menininha. Serena. Alexandra, que bom que veio. Vamos entrar, o casamento está prestes a começar. Vamos entrar. Não, espere. Serena, esta noite eu tive um sonho. Um sonho pior que todos os outros. Não entre na igreja. Não vá à festa. Volte para casa. Alexandra. Se sonhou comigo é porque é minha amiga. Gosta de mim e se preocupa comigo. Você foi a única pessoa que me tratou bem quando eu cheguei. A única que me deu valor. Nós não nos vivemos tanto quanto eu gostaria. Mas você está no meu coração. Você também, Alexandra. Está no meu coração. Eu agora estou bem. Eu vou ter um filho. Eu já sinto novas forças para lidar com o meu dom. Para canalizar. Para conversar com as almas perdidas. Por favor, Serena, me ouça. Eu quero o seu bem. Esse é o casamento do Hélio. Meu amigo e irmão. Não se falta o casamento de alguém tão importante por medo. A vida é feita de laços. Pequenos gestos de carinho. Não se falta o casamento do Hélio. Não sentiu medo, Serena. Medo pelo que ela disse. Não, Rafael. Eu não vou fugir do meu destino. Assustando crianças agora, Cristina? Eu vim te buscar, Serena. Você vem comigo. Ninguém se mexe. Botem essa selvagem dentro do carro, depressa. Serena! Você não pode ir comigo. Corram, meninas. Corram! Corram! Serena! Serena! Prefere que eu leve a menininha com a mãe? Solte a criança! Cristina está louca! Ela vai fugir, Cristina! Você não pode fugir, Serena. Quer fazer uma troca? Eu solto a menininha com a mãe. E em troca, você vem comigo. Não, Serena, não! Podem me levar. Mas tirem as duas de dentro do carro. Vamos! Saiam! Saiam! Não preciso mais de vocês! Serena, você... Você é a melhor pessoa do mundo. Foge, Helena! Foge! Entre neste carro agora, Serena. E o menino vem junto. Não! Não, o ter é não! O ter é filho! Vai junto sim! Os dois, dentro do carro! Dalila, diga para o Rafael não chamar a polícia. Eu direi o que quero para libertar a selvagem sã e salva. Para onde vão me levar? Para onde vão me levar? Já vai saber, Serena. Chegou a minha vez. A minha vez. Clarinha. Doutor Eduardo, levaram a Serena. Foi a Cristina. O senhor tem que avisar o seu Rafael rápido. Mas seja discreto, eu não sei o que pode acontecer. Hélio, com licença. Hélio, por favor. Você viu a Serena? Ah, ela estava conversando com o Tere aqui. Quer que eu te ajude a procurar? Não. Não, é seu casamento. Dance com a noiva. Parabéns. Rafael, venha comigo. Mas onde está a ver? O Robert Waldo está machucado? A Cristina me raptou. Ela queria me levar e levar a Clarinha. Ela ficou com ódio porque o Robert Waldo testemunhou contra ela. Ela tem dois asséclas, Rafael. E a Serena? Ela veio buscar a Serena depois. A Serena podia fugir, mas... Mas ela... Ela foi no meu lugar. A Serena? É. Ela não deixou que fizessem mal para a Clarinha. Ela foi. E o Tere também. Eles foram no meu lugar, seu Rafael. Eu odeio o meu amor. Ninguém vai me pegar. Ninguém. Ninguém vai me pegar. Eu odeio, meu amor. Ninguém vai. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Não, Eduardo. Eu sou médico, preciso fazer alguma coisa. Não, eles precisam ficar sozinhos. Falma, filho, falma, filho, falma. Rafael, meu amor. Rafael, meu amor. Eu te prometi a minha alma. E você vem buscar. Mas você não vai me levar. É você, Ika! Ika! Não! 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 Eu vou agir em paz, meu amor. Eu... 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 Entendi, Rafael. O sopro no coração existe. Por que meu coração não suporta te perder? Era esse o mistério. Agora eu sei qual é a minha missão. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu... Eu voltei. Eu voltei. Amém. 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 Eternidade. 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 Voa minha ave, voa sem parar. Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi o sonho aconteceu.